Demorava quase meia hora, 40 minutos no trânsito, que era muito engarrafado. O horário de meio-dia, o horário de 18 horas, principalmente esse horário era terrível. E ficava impossível de transitar, seja de carro, de moto. Depois que a prefeitura fez a via Mãe Estela de Aixóis, acabou, não tem mais, acabou o engarrafamento. Melhorou bastante a questão do engarrafamento, congestionamento, não tem mais. Em todos os horários a gente está super desocupado, os locais, a gente trafega normalmente. Foi um investimento muito importante, tanto para a ciclovia, como para os veículos também, a parte de iluminação, a parte de sinalização, foi muito importante essa mudança. Graças a Deus, estava maravilhoso. Chego em casa cedo, chego no trabalho cedo. O serviço que a prefeitura fez aqui em Salamales foi nota 10, foi brilhante mesmo, principalmente para a gente trabalhador. E aí